Oração é que se voa, é a cultura de um mestre mar. Oração é que se voa, é a cultura de um mestre mar. Oração é que se voa, é a cultura de um mestre mar. Oração é que se voa, é a cultura de um mestre mar. Oração é que se voa, é a cultura de um mestre mar. Oração é que se voa, é a cultura de um mestre mar. Oração é que se voa, é a cultura de um mestre mar. Oração é que se voa, é a cultura de um mestre mar. Oração é que se voa, é a cultura de um mestre mar. Oração é que se voa, é a cultura de um mestre mar. Oração é que se voa, é a cultura de um mestre mar. Oração é que se voa, é a cultura de um mestre mar. Oração é que se voa, é a cultura de um mestre mar. Oração é que se voa, é a cultura de um mestre mar.